Se você precisa tirar conta Google e o TalkBack não funciona, eu vou te mostrar três formas diferentes de acessar as configurações do aparelho para retirar conta Google sem usar o TalkBack. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial aqui no Brasil do programa Unlock Tools e SunPro. E nesse vídeo eu vou te mostrar que o TalkBack é o meio mais conhecido de burlar a conta Google para acessar as configurações do aparelho para depois você tirar a conta Google de forma definitiva. Esse procedimento é chamado de Bypass. Mas não existe só esse método e somente os técnicos mais avançados conhecem outras formas de fazer o Bypass. Por esse motivo eu fiz esse passo a passo para você, onde eu vou te mostrar três programas para você fazer o Bypass sem usar o TalkBack. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero te dizer que toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos práticos e atualizados para te ajudar em alguma dúvida relacionada à manutenção do smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e deixe o like, porque assim eu continuo trazendo mais conteúdos como esse. Agora vem comigo, vamos junto para o vídeo. O primeiro programa da lista para você fazer Bypass burlar a sua conta Google é o nosso velho e conhecido SunFirme na versão 1.43. Vou colocá-la aqui do ladinho. A outra versão, as outras versões, a última versão também funciona. A questão é que na versão 1.43 você não precisa de instalador, você só precisa baixar o arquivo compactado, descompactar. Para isso você deve ter aí no seu PC o WinRAR instalado e o link eu vou deixar aqui na descrição. Feito isso, está aí o SunFirme pronto para você fazer Bypass. Agora, atenção, o seu Defender aí, o seu antivírus, provavelmente vai reconhecê-lo como um vírus. Por isso, você precisa desativar ou permitir lá nas exclusões para que ele não delete mais o seu antivírus. E para funcionar Bypass, você precisa no PC ter os drivers da Samsung instalados. Mas o procedimento é muito simples, já vou abrir aqui, confirmei. Vou enxergar a SunFirme um pouco para a esquerda aqui, para ficar belezinha de você visualizar. Aqui em SunFirme você entra na guia Android Tools Bypass FRT. Já no aparelho, você precisa que ele esteja conectado aí no seu Wi-Fi ou tem uma rede de dados, internet, 3G ou 4G, conforme a sua operadora. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai conectar ao cabo USB. Ele pode estar em qualquer tela, não tem problema nenhum. Pode estar no início, pode estar pedindo a conta Google aqui, não tem problema. O que importa é você estar conectado com a internet. Você usa Auto Bypass FRT Método 1, falhou. Auto Bypass FRT Método 2. O que pode acontecer é os drivers terem imposição de assinatura de drivers. Para isso, você desativa a assinatura de drivers, caso não funcione, nas duas opções. Mas eu ainda não tentei o Método 2. Ou você desabilita aqui, ou lá pelo próprio Windows você pode desabilitar também. Auto Bypass FRT Método 2. Deixa eu visualizar aqui. Ó, já deu certo. Aqui, mostrou. Visualizar, eu tiro o cabo USB aqui. O dispositivo e clico em visualizar. E ele já está aí, ó, pedindo para fazer login, etc. Essas coisas. Você vai aqui na guia superior. Nessa guia inicial, observe lá em cima o cadeadinho. Ele está aqui com o YouTube. Você clica aqui e pode chamar o navegador aí, Google. Pronto. Está aí o seu navegador Google aí. Você pode, por exemplo, aqui fazer uma busca para acessar o nosso site. Para você pegar os arquivos e fazer o método que você quer aí, de retirada de conta Google. Olha aí, eu chamei o nosso site de Viver de Assistência. Pronto. É só esperar carregar. E aí você já fez Bypass aí, ó. Aqui, por exemplo, tem vários programas para você retirar a conta Google aí. E já acessar as configurações do celular, baixar. Enfim, esse aí é um método de Bypass. Programa número 2, Samsung FRP aqui do Aze Firmware. Vou colocar ele aqui. Da mesma forma, você precisa ter os drivers Samsung instalados. O Defender aí. Pode ser. Eu não tive problema com ele. Mas, por via das dúvidas, se você ver que ele começa a assumir do nada, apagar, o seu antivírus entrou em ação. E esses programas, todos eles, o antivírus reconhece como o vírus, tanto o Sanfirm, quanto o FRP Reset, o Aze FRP. Por esse motivo aqui, ó, eu já abri o Aze, ele abre já no início aqui, ó, um atalho. O Sanfirm já é no finalzinho. Então, ambos, né, todos eles apontam para algum lugar antes ou depois de abrir ou fechar o programa. E o antivírus reconhece isso como um vírus, um malware. Agora, a sugestão que eu te dou aqui, sugestão, atenção nessa dica, nessa sugestão. Eu uso aqui vários anos, nunca tive problema. A questão, realmente, eu já tive que formatar computador por causa de vírus, essas coisas. Mas todas as minhas transações bancárias e tal, está tudo no celular. Não uso mais no computador. Então, fica a dica. A sugestão que eu te dou é que o computador de assistência, ele fique somente para assistência. E o uso dele é muito simples. Da mesma forma que o Sanfirm, olha aí, o meu celular está conectado. Já pus em outra tela para você ver que isso não interfere. Conectei no cabo USB. E, é claro, o driver precisa estar instalado. Aqui eu clico em Bypass FRP. Ok. Cliquei e vamos esperar. Fez a leitura. Olha só, já mandou aqui o navegador aí. Já mandou o navegador para você. Tira o cabo também e clica em visualizar. Está aí o navegador para você. Aqui eu clico aqui. E a partir daí, eu tenho a pesquisa que eu quero fazer. Novamente, vou acessar o nosso site. Viver de assistência. Viver de assistência. Ficou até marcado aí já. Viver de assistência. Mais uma vez, Bypass feito de forma muito rápida, muito simples. Aqui eu já acesso as configurações do dispositivo. Posso baixar aplicativos também. Da mesma forma. É isso. Terceiro programa, GST Samsung. Esse aqui já precisa de um instalador. Deixei para você desses três programas. Você pode escolher o melhor para você aí. E está aí o instalador dele, mais o PES, ou seja, a palavra-chave para você descompactar e instalar aqui o setup dele. Depois disso é só usar o ativador. Mas é muito simples. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu te mando um vídeo onde eu faço a instalação desse GST Samsung. Desses três, o único que precisa instalar é esse aqui. Mais uma vez, o Defender entra em ação e com certeza você precisa dos drivers Samsung para acessar ou fazer o Bypass. Na verdade, o celular entra no modo MTP, Media Transfer Protocolo, e aí o driver reconhece e joga-se um scriptzinho para executar o Bypass. Esse é o processo. Vou abrir para você, GST. Eu executo ele da mesma forma. Olha aí. Então, o instalador e o ativador dele está aqui para você usar. E aí ele já está registrado aí. Sim, você aceita. Com o programa aberto, vou conectar o cabo. Então, aí, nota que eu estou em outra tela, tela de bem-vindo. Novamente, Wi-Fi conectado, internet conectado. Eu venho aqui, MTP, e seleciono aqui o tipo que você quer. Selecione Browse. Você tem YouTube, Google Maps, o navegador, Alliance Shield também. Mas eu vou escolher aqui YouTube mesmo e clicar em RAM YouTube. Espera. Instalar o driver, por causa do reconhecimento, você instala. Olha só. Já mandou aí, o Bypass. Tirei. Visualizei. Novamente, aqui no navegador, você escolhe o que você quer. Por exemplo, Google, eu vou colocar Viver de Assistência da mesma forma. Viver de Assistência. Já está aqui, Sal. Cliquei. Aqui. Conta Google, por exemplo. Conta Google. Pronto. Está aí. Posso baixar aplicativos. Fazer Bypass aí, mole, mole. Espera aí que eu me lembrei que eu te mostrei como fazer Bypass, mas não te mostrei como tirar conta Google. Mas antes de te mostrar, eu quero te lembrar que toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos práticos e atualizados para você resolver problemas relacionados à assistência. Por isso, se inscreva aqui no canal e me ajude a continuar esse trabalho. Deixa também o like, porque assim eu sei que você gostou desse tema e eu faço mais vídeos como esse sobre esse assunto específico de hoje, no caso, desbloqueio via Bypass. Olha só, sobre fazer o desbloqueio usando um desses programas, fica tranquilo porque eu fiz esse outro vídeo aqui com passo a passo detalhado para você fazer também desbloqueio de conta Google dos novos pets segurança nos aparelhos Samsung. Então, clica aqui, eu te encontro lá e aquele abraço!